Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Majin Buu em estilo Shibby pra vocês. Lembrando que este vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, aonde tem vários desenhos de Dragon Ball em estilo Shibby pra você aprender a desenhar passo a passo, certo? Se você puder me ajudar bastante, você pode deixar o like aqui embaixo que me ajuda muito aqui, tá? Deixa o likezinho aí no começo do vídeo pra não esquecer depois de deixar no final. Deixa o likezinho que me ajuda bastante, certinho? Vamos lá então, o primeiro passo aqui. Vou usar apenas um lápis dessa vez pra fazer todo o desenho, tá? Não vai ter caneta, não vai ter borracha. Se você for borracha, eu vou usar sim, né? Mas apenas um lápis pra fazer todo o desenho e todo o sombreado também, né? Da base do esboço depois. Vamos lá então, o primeiro passo aqui é fazer um círculo, tá? Pra iniciar essa base aqui da região do rosto do personagem, né? Que seria a base principal aqui do nosso desenho, tá? A gente já fez o circulozinho do rosto aqui. Fez o círculo inicial da base do rosto, eu vou colocar uma linha nesta diagonal aqui mais ou menos, ó. Pra demarcar já o meio do rosto dele. Vou colocar também uma marcação aqui em cima, na verdade no meio, né? E uma marcação embaixo também. Pra ver aqui a região dos olhos. Vou marcar também nesse mesmo lado de cá um círculo oval pra fazer o primeiro olho aqui. E nesse outro lado aqui, nesse cantinho, um segundo círculo oval para o segundo olho também. Lembrando, se tiver dificuldade, vai pausando o vídeo. Faz devagarinho aí que você vai conseguir, tá bom? Feito essa marcação, então eu vou colocar um circulozinho aqui também. Para a região da base da boca, deixar demarcado mais ou menos, né? A gente já pode começar a colocar os detalhes. Primeiramente, eu vou fazer uma linha cortando esse pedacinho aqui da base, a região do olho. Fazendo essa linha até chegarmos bem próximo aqui, ó. Dessa outra base do olho dele, tá? A gente faz uma linha aqui. Vamos fazer um corte aqui em cima, que seria a base... Como ele não tem a sobrancelha, né? Como se fosse ali a entradinha na sobrancelha dele. Vamos fazer o corte aqui pro lado de cá também. E vamos encaixar aqui em cima, mais ou menos dessa forma. Vou colocar nessa base aqui a região da primeira camada do olho dele. Uma linha aqui. Colocamos a base da bochecha aqui, né? Também nesse cantinho de cá. Vai estar bem no cantinho da região do olho aqui. E já vou colocar em sequência aqui também a marcação final do olho dele, que seria a base aqui do globo ocular. Mais ou menos assim. Nessa partezinha de cá, eu vou fazer já um pequeno... Seria uma pequena meia-lua mesmo, ó. Pra fazer essa base aqui da região do olho, certo? Colocamos um encaixe aqui em cima pra demarcar essa região da parte mais grossa ali da região da sobrancelha, né? Na verdade, ele não tem sobrancelha, mas é como se fosse. Colocamos uma linha nesse lado de cá. A gente vai inclinar bem essa base agora, tá? Fazer a segunda camada aqui dessa marcação, que parece sobrancelha. Na verdade, é aquele ossinho da base da testa, né? Vamos colocar uma marcação aqui também pra fazer essa região da base do olho aqui embaixo, ó. Aqui o olho é bem simplificado mesmo, tá? A gente só vai encaixar mais ou menos até aqui assim. Fazendo essa partezinha aqui um pouco mais arredondada. Colocamos também nesse lado de cá já a mesma marcaçãozinha, que seria aquele pequeno, aquela pequena meia-lua pra formar a base da pupila. Mais ou menos dessa forma aqui. E já vou fazer também a outra marcação aqui do encaixe da base da testa, certinho? Colocamos uma linha aqui nesse lado de cá. E vou começar a arredondar essa base da linha aqui pra formar já a partezinha da bochecha, tá? E também a base de baixo aqui da região do queijo, ó. Pode definir mais ou menos até aqui assim. Nesse lado de cá já vou fazer um pequeno cortezinho, ó, pra ter a base do braço dele aqui depois. A gente vai encaixar aqui, deixando assim por enquanto. Na base da boca, é só colocamos uma meia-lua aqui. Deixamos essa pontinha um pouco pra fora aqui da região da boca. Vou arredondar esse canto aqui também, ó. A gente vai levantar essa base aqui. Levantar na verdade não, nós vamos arredondar. Encaixamos a linha aqui. A gente vai finalizar essa base da boca. Vou colocar uma linha como se fosse os dentes dele aqui. Realmente bem no meio mesmo, ó. Pra definir essa região da base já do rosto dele. Feito isso, então, eu vou deixar um pequeno espacinho aqui. Eu vou fazer um mini círculo aqui, ó. Vou marcar aquela base ali do... É tipo uma cauda que tem na cabeça, né? Então a gente vai fazer primeiramente uma curva aqui. Nesse lado dessa base de cá, ó. Já vou levantar essa linha aqui até lá em cima, ó. Levo essa linha lá em cima. Fazer já um pequeno... Um pequeno caimento aqui, mais ou menos, ó. Aqui já vou colocar essa basezinha já mais arredondada, né? Que seria a partezinha de cima ali. A base da cauda que tem na cabeça, né? Nesse lado de cá eu vou fazer a mesma curva aqui também, ó. E vou definir aqui já a parte do tamanho da região aqui. Calda, ó. Traz essa linha até chegarmos bem no cantinho de cá, ó. Acheamos aqui. Já temos aí a base da cauda da cabeça dele. Certo? Depois disso, então, vou marcar uma linha nesse lado de cá. Pra fazer a região da base da orelha, ó. Encaixamos uma linha aqui. Ela vai vir até aqui em cima, mais ou menos. Nesse lado de cá eu vou fazer uma outra linha pro lado de cá. E vou mostrar um pouquinho mais arredondado também, ó. Vamos aqui. Já vou encaixar essa linha até chegarmos bem nesse cantinho aqui da base da orelha, ó. Chegou aqui. A gente vai colocar agora nessa parte de cá uma pequena meia lua aqui. E um pequeno... Outra pequena meia lua também aqui, ó. A gente pode passar o lapizinho preto pra deixar demarcado que vai ser uma base escura mesmo da região da orelha. Na parte de cá eu vou fazer a região da base da cabeça, tá? Pra definir nessa base da cabeça dele. Deixar um pouco mais alta aqui, ó. Do que a gente fez na marcação de início, mas não tem problema, tá? Aqui a gente vai encaixar de novo aqui a base também na cabeça dele. Deixar um pouquinho mais alta também, ó. Fechou lá em cima. Fazemos uma continuação aqui nessa base, ó. Certo. Feito isso, então temos a base da cabeça pronta. A gente vai colocar aqui algumas, como se fossem gotas, ó. Passamos o lapizinho preto, tá? Vamos colocar três gotinhas aqui, que seria aquela parte de... Tipo um lugar onde sai a fumacinha ali na cabeça dele, né? A gente vai colocar aqui. Beleza. Mais ou menos dessa forma aqui. A base da cabeça finalizada. Vou colocar somente a linha aqui da marcação da orelha, ó. Ali nessa parte de cá. E já vou colocar também aqui embaixo a base do braço, tá? Nessa parte de cá eu vou fazer um pequeno cortezinho aqui. Colocamos somente uma linha para o braço aqui, ó. Vou definir já o tamanho dessa base aqui da região. É tipo uns braceletes que ele tem, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Certo. Na parte de cá vamos colocar o segundo bracelete, né? Segunda marcação do bracelete aqui. Ok? E colocamos a base do cotovelo, ó. Que vai sair mais ou menos aqui assim. Certo? Feita essa linha aqui, então, a gente vai colocar a base da mão. Que é bem simples mesmo, ó. Colocamos o primeiro dedo aqui. São dois dedinhos só, tá? Primeiro dedo aqui. E o segundo dedo nesse lado de cá também, ó. Bem simplificado mesmo. Encaixamos aqui e já temos aí a base da palma da mão também aqui embaixo. Depois disso eu vou colocar, continuando aqui também, a região desse bracelete no lado de cá. Pra que aqui não aparece a base da mão, tá? Que tá atrás dessa parte da outra mão aqui, ó. Aqui a gente vai completar essa linha aqui. Fez a curva da região do bracelete. Vamos colocar também a base do ombro, mais ou menos até aqui assim. Feito isso, então, o desenho já vai estar praticamente finalizado, tá? Acho que não gostei muito dessa mão aqui. Eu vou tá arrumando essa mão. Tá bem, não gostando muito, tá? Aqui na referência que eu peguei aqui, a mão mostra desse jeito. Mas eu acabei não gostando, não. Vou deixar mais... Mais arredondado aqui, ó. Vou colocar mais um dedo até aí, então. Vou colocar mais um aqui. Vamos usar a mão mais ou menos assim, ó. Certinho. Feito isso, então, o desenho já finalizado, né? Principalmente na parte aí do rosto dele toda pronta. Eu vou aumentar um pouquinho também a base da cabeça aqui, que eu não gostei também. Caso queiram deixar como estava antes, você pode deixar também. Fica a critério de vocês, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais fino também. Certo. Pra gente pegar a borrachinha aqui, a gente já pode estar apagando essas partes de cá. Desenho finalizado, então, pessoal. Eu vou usar agora, tá? Esse mesmo lápis que eu usei pra fazer toda essa parte aqui do esboço pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Vou estar sombreando, então, esse desenho aqui pra vocês. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Ele é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá? Em breve, já vou voltar com as lives também. Só não voltei com as lives ainda, porque ainda não está lá na internet aqui na casa nova, tá? Eu até vou fazer um stories lá no Instagram explicando essa situação pra vocês aí, de porquê não está vendo as lives mais, certinho? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho